Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais um vlog aleatório e eu vou começar esse vlog aleatório fazendo cuscuz. Vocês viram aí num dos últimos vídeos do canal que eu fiz cuscuz com o baiano, mas aí que eu recebi tantas dicas e eu quero fazer usando as dicas que me deram. Vou fazer um cuscuz típico que vocês comem no café da manhã, que é só com manteiga. E o primo tá aqui, ó, lá de fundo. Hey! Aí, vamos ver aí, vamos ver se vai ficar bom. Tô aqui com o flocão de milho que sobrou daquela vez ainda. Uma dica que me deram muito é pra eu colocar sal já na água que vai hidratar. Hoje a gente vai comer de café da manhã. E aí me falaram que é muito bom pra comer com café. Aí tem gente que me falou que é pra colocar açúcar na massa, pra ele ficar meio docinho. Ó, gente, não sei se é muito. Se for que nem foda-se. E aí eu vou colocar também sal. Meu salzinho rosa aqui. E aí eu hidrato o cuscuz. Do jeito que vocês já sabem aí. Quem é do Nordeste já sabe hidratar cuscuz. Quem não é do Nordeste, assiste meu outro vídeo aí. Então, primo, lá no Nordeste, eles comem isso aqui todo dia. Eu já tomei cuscuz, mas... Aquele paulista, né? É, tem gente de coisa... Tem tomate, sardinha... Tem ovo, sardinha... É, não, é. Então, esse é o cuscuz... Cuscuz... Cuscuz. É o cuscuz paulista. Ah. Aí esse daqui, você vai ver, mas é muito engraçado, cara. Ai, gente, eu tô zoando vocês. Não, mas é engraçado. É, pra gente que é de São Paulo, vocês comerem isso daqui o tempo todo, todo dia. Não é que é engraçado, é diferente, né? Hidratei aqui o bagulho. E eu tenho que deixar descansar 15 minutos aqui, antes de eu cozinhar. Ó, meu cuscuz hidratou. E da primeira vez que eu fiz, ficou empapado. E as seguidoras falaram que foi porque eu coloquei muita água. Inclusive, essa cuscuzera aqui, ó, só Jesus na casa, que o baiano, porco, deixa assim, sem arear. E eu não vou arear pra ele, não, porque eu não sou obrigada. E elas me falaram que é porque eu tinha colocado muita água, entendeu? Então eu coloquei menos água. Elas falaram que quando coloca muita água, na hora que ferve, a água sobe e molha o cuscuz. Então foi por isso que ficou empapado. Olha só, passou os 15 minutos aqui. Ó. Yes! Acho que eu fiz pouco pra mim e pro primo. Vou dividir aqui em dois. Agora a gente pega o café, falou que é pra tomar com o café. E eu e o primo gostam nada de café, né? Então pra gente, assim, não é problema nenhum. Aí passa a manteiga, foi o que eu vi. Nele ainda quente. Ai, porque manteiga é bom com tudo, né? Só que eu acho demorado assim pra comer no café da manhã, né? É, também achei. 15 minutos pra hidratar, 15 minutos pra cozinhar. Não é tão prático, não. E aí me falaram pra eu dar um golão no café. Hum, gostei. Mas eu gostei mais daquela impressão que eu fiz com carne seca, tudo pra comer com coisas. Mas enfim, agora o primo vai provar. Ai, gente, se eu fiz errado alguma coisa assim, vocês me falam, tá? Pelo que eu vi, pelo que me falaram, é assim mesmo no café da manhã? Podia colocar um queijo, tudo, só que eu tô sem nada aqui. Não sei se vocês perceberam, mas sempre quando sou eu que tô nos vídeos de comida, é assim. Tipo, o Lucas, ela faz um prato chique. Aí eu, pela primeira vez, vou tentar fazer tal coisa. Aí eu sou a cobaia. Aí o baiano fez o cuscuz cheio de sei lá o quê. Eu, a primeira vez, vou tentar esse cuscuz que não tem nada. Mas vamos ver se tá bom, pelo menos, né? É, é uma coisa pra comer de café da manhã. Não tem gosto de nada. Você achou que não tem gosto de nada? Você não sente o gosto de milho, nada? Não. É que eu imagino assim, como eles comem isso aqui de café da manhã, é como se fosse a gente come um pão francês com manteiga, ou então uma tapioca com manteiga, é uma coisa mais... Não é ruim, mas eu gosto muito de milho. Você falou que tinha gosto de mamãe, tava esperando sentir um gosto mais forte de milho. É, quando a primeira vez que eu fiz, eu achei um puta gostão de pamonha mesmo. Hoje eu não tô achando. Não sei se eu devia ter colocado mais sal na hidratação, ou até um pouquinho mais de açúcar. Mas assim, é diferente. É legal. Olha só, eu e o primo aqui limpamos o prato, e agora a gente tá no Google pesquisando sobre o flocão de milho. Exatamente. Porque a gente é muito curioso e é muito interessante também, a gente tá no mesmo país, com costumes tão diferentes, né? Exatamente. Teve uma seguidora que ela comentou no meu vídeo assim, primo, que eu peguei e tava fazendo o cuscuz. E ela pegou e falou assim, nossa, é muito engraçado ver você fazendo toda atrapalhada, uma coisa que a gente faz com a mão nas costas. Então, tipo, legal isso. E o flocão de milho, eu falei no outro vídeo, ele vai aparecer mais vezes aqui na minha casa, porque eu achei muito bom. Não tem glúten, tudo. Dá pra fazer farofa. E imagina esse flocão aqui que fiz, depois espera ele esfriar. Sequinha, nossa, é verdade. Aí você desfaz e faz uma farofa maravilhosa. Dá pra fazer muita coisa. Bem legal. Ai, meu cabelo tá molhado. Então, ó, bosta. Esfigado, né? Porque ainda tá molhado e tal. Tem que alinhar ele. Mas enfim, gente, eu vou comer agora. Olha, ontem eu fiz uma comida tão gostosa, mas tão gostosa, gente. Uma comida simples. Arroz, feijão e tal, carne moída. Eu gosto de esquentar tudo misturadinho. Eu não gosto de micro-ondas. Não sei se eu já falei isso pra vocês. Não sei. Já falei. Claro que falei. Eu quase sei o tempo todo. Eu não gosto de micro-ondas. Tanto é que, gente, tá... Ai, caralho. No meu apartamento, muito provavelmente, eu não vou ter micro-ondas. Pelo menos no projeto do apartamento, não tem micro-ondas. Eu fiz bastante carne moída ontem. Eu vou pegar um pouco dela e vou congelar, porque eu não vou... Não vou comer tudo agora. O meu forno é de embutir, né? A minha máquina de lavar louça é de embutir. Então não tem como eu levar o meu forno micro-ondas de embutir. A minha arquiteta mesmo pegou e falou assim pra mim, Ih, micro-ondas de embutir não tem como. E esse meu micro-ondas aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Gente, tem um tour pela minha corteira. Cozinha no canal, viu, trate de assistir. Aqui, ó, minha lava-louça de embutir, meu forno de embutir e meu micro-ondas de embutir, tá? Aí ela pegou e falou assim, Ai, o micro-ondas de embutir não dá. Então você vai ter que ter um micro-ondas normal, sem ser de embutir, pra colocar na bancada. Aí o que que acontece? Vou ter que comprar, né? E a gente já tá toda fodida, porque eu faço assim, forma que eu vou fazer no apartamento. É... É um apartamento que eu vou ficar uns dois anos, mais ou menos. Então... Falei, não sei se eu vou comprar o micro-ondas. Apesar que ela falou pra mim que micro-ondas é super baratinho. Eu tô totalmente por fora do preço dessas coisas, gente. Ai, seria tão bom. Seria tão maravilhoso se... Não tivesse essa pandemia, a gente pudesse viajar, essas coisas. Então quando eu ia pros Estados Unidos, eu lembro que eu ficava vendo... Eu ficava nessas lojas de eletrodomésticos, e eu ficava vendo o preço das coisas. Cara, tinha micro-ondas de 49 dólares, 39 dólares. Como é diferente, né? Brasil é foda, Brasil é foda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que eu vou esquentar tudo numa panela só. Quando eu esquento a comida, é tudo numa panela... Então, enfim... Aí eu por que comecei a falar isso? Comecei a falar que eu não uso micro-ondas, e eu realmente não gosto de micro-ondas. Mas raramente eu uso pra esquentar uma água e tal. Não descongelo comida no micro-ondas. Só em casos extremamente raros, que eu tô com muita pressa, alguma coisa assim. O estado do cabelo aí tá uma maravilha, né? Então, enfim... Talvez eu não compre. Já vou ter que comprar TV, né? Porque os assaltantes levaram minhas duas TVs. Então, TV eu já vou ter que comprar. É uma coisa que eu vou falar a verdade, viu? Desde quando eles me assaltaram, acho que faz dois meses que eu fui assaltada. Televisão não fez falta, não. Algumas poucas vezes que eu quis assistir filme... Poucas não, até que eu assisti bastante. Eu assisti no meu notebook. A gente se vira. Agora esquentar a comida na panela. E pegar e esquentar tudo em uma panela só, gente, como isso aqui lembra quando eu era criança? Minha mãe, ela pegava e esquentava tudo em uma panela só. E a gente comia assim. Ela dava uma garfada pra mim, uma garfada pra minha irmã. Aqui está a minha carne moída, que eu tirei um pouquinho, tá? Pra congelar, porque eu sei que eu não vou comer tudo. Aí eu congelo assim, ó o tantinho que sobrou. Ó, tá vendo? Aí se eu for fazer uma sopa, até se eu for cozinhar um feijão, sabe? Se eu for cozinhar um feijão, sobrou carne moída, gente. Você congela. Até pra botar no feijão fica maravilhoso. Aí aqui tem o meu feijãozinho, ó, que eu vou esquentar junto também. Esse feijão, gente, sabe como foi que eu fiz ele? É... Fiz o feijão normal. E na hora de temperar, eu temperei com cheiro verde e tomate cereja, ó. Ó. Tem algumas cidades que tem bastante costume de temperar feijão com tomate, né? São Paulo a gente não tem esse costume. Então, é diferente, tá? Aí coloco aqui. Vai sobrar esse tantinho de feijão. Pior que não dá pra congelar, porque eu já... Eu peguei ele congelado. E deixa eu mostrar uma outra coisa pra vocês aqui. Aqui o meu arroz. Eu vi alguém no TikTok fazendo arroz, e em vez de pegar e colocar o alho tudo picado, ela colocava alho inteiro, ó. Ó. Alho inteiro. Eu coloquei vários alhos inteiros, ó. Pra comer. Quem gosta de alho como eu, sentiu um pedaço de alho? Maravilhoso. Então, vou colocar aqui na panela também pra esquentar. Detesto soltar arroz. Então, vou colocar ele empelotado mesmo. Vocês sempre perguntam de onde que são essas minhas panelas cor de rosa. Elas são Nelflan. É uma marca coreana. Se eu não me engano, ela é aço fundido com cerâmica. Gente, essa carne moída que eu fiz, não fiz nada. Vocês viram que tinha só carne moída. Eu acho que foi... Acho não. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz só carne moída. Porque normalmente eu coloco batata, ou coloco vagem, coloco alguma coisa, sabe? Coloquei só a carne moída. Mas, gente, eu arregacei de tempero. Coloquei tanto cominho. Ficou, assim, uma delícia. Coloquei um monte de páprica, coloquei açafrão. Tanto é que, olha só, a carne moída já pegou aqui, já deu cor em tudo. No meu arroz, no meu feijão. Como é que chama isso aqui, na casa de vocês? Olha, no meu... Isso aqui é um corinho que tava no meu feijão. Isso aqui eu vou tirar. Como é que chama quando faz misturão, assim? Eu lembro que eu pegava e minha irmã falava pra minha mãe, ah, quero comida misturadinha. A gente sempre fazia isso daqui no almoço. Minha mãe sempre fez a janta, aí era de almoço. Isso aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês o que que é. É uma pimenta cambuci. Em alguns lugares é chamada de pimenta de cheiro. Só peguei, refoguei. No alho, tá vendo? Esses pequenininhos aí, quadradinho é alho. Refoguei no alho, no shoyu, o asinomoto. Coisa boa, como eu gosto disso, hein? Aí sempre esquenta na panela que você acha que tá com mais sabor, né? A minha panela que tava com mais sabor era a panela da carne moída. Tô pensando até se eu esquento mais pra eu dar pro Sérgio. O Sérgio é meu segurancinho aqui da rua. Ele é maravilhoso. Depois até esquento mais. Agora eu não vou esquentar que eu tô com pressa de sair. Ai, vou provar. Hum! Tá frio ainda. Hum! Amo comida assim misturadinha. Meu Deus, que delícia. Esquentei. Olha que bonito que ficou, gente. Olha que lindo. Coloca num bowl assim, tchauã, numa tigela, né? A gente fala tchauã, japonês. E olha que delícia que fica. E tá com gosto bem forte de cominho, gente. Cominho é um tempero maravilhoso. Tô explicando que é um tempero porque quem é de São Paulo muitas vezes nunca nem ouviu falar de cominho. O cominho, ele é muito usado no Nordeste e ele é muito usado na culinária mexicana. Pra comida mexicana precisa do cominho. E ó, ai, agora eu vou comer. Que delícia! Sai que eu fui fazer meu pé. A marca da máscara aqui. Deixa eu mostrar meu pezinho. Meu pezinho! Eu sempre uso esmalte preto. Sempre, 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 sempre. Ai hoje a minha podóloga me convenceu de passar um mais claro. Ele é marrom. Dá nem pra ver. Ai parece preto, mas eu gosto assim. Esmalte escuro no pé. Tô de rasteirinha que eu odeio. Só que, né? Eu ia usar o que, né? Pra fazer o pé. Ai, eu tô esquentando aqui agora a comida que eu vou levar pro Sérgio lá fora, tá? Tá na hora da janta agora. São umas oito e meia. Ai essa carne aqui que eu ia congelar. Não vou mais nem congelar. Vou dar... Vou colocar tudo aqui pra ele. Por que que eu ia perguntar? Tinha o arroz? Tinha o feijão? Tinha tudo, né? Vou esquentar pra ele agora a hora da janta. Provavelmente ele já jantou. E você sempre pergunta Ah, por que que você não mostra o Sérgio, né? Gente, porque... Sei lá, tenho vergonha. Eu tenho que conversar com ele, né? Eu tenho que falar, Sérgio. Você aceita a parecida? Como é que eu chego lá com a câmera filmando ele ou com o celular? É meio desagradado. E o que que acontece? Qualquer dia eu conto a história dele pra vocês. Mas ele é uma pessoa que, assim, tipo... Ele não fala muito bem, entendeu? Ele não entende muito bem o que a gente fala. Enfim, ele é o cara que fica aqui na rua cuidando da gente e tal. Enfim, é... Não sei nem como explicar, sim. Mas não tem como me comunicar com ele direito e explicar as coisas. Enfim, gente, enfim. Então é isso. Por isso que eu nunca filmei ele. Aí aqui eu tô esquentando, ó. Comidinha linda. Um arrozinho, um feijão. Não, eu não tenho nenhuma vasilha, cara. Só tenho as minhas tapoeiras. Eu vou dar pra ele falar Sérgio, você me devolve. Você me devolve. Não sei se eu levo num prato. Será que eu levo num prato? Cacete, viu? Não dá pra eu dar nenhum prato pra ele porque se ele não for comer agora, né? Se ele já jantou e tal. Ai, que saco. Eu não tenho nenhuma vasilha que seja do tamanho exato, sabe? Vai dar uma raiva quando acontece isso? É, tem ou não? Fiquei até sem reação agora. Vou colocar nessa aqui, ó. Vai ficar bem apertadinho, mas acho que vai servir. E eu falo pra ele, Sérgio, me devolve esse pote. Tem uma dó de sobrar comida, gente? Não gosto de sobrar comida, sabe? Só que eu também não como. Não é porque... Tem gente que fala assim, Ai, eu vou comer pra não sobrar. Ai, eu vou comer pra não estragar. Ai, eu vou comer pra não jogar. Não, eu não como. Se eu não quero, eu não como. Só que eu arrumo alguém pra dar, entendeu? Eu arrumo. Arrumar alguém pra dar não é problema nenhum. Isso é fácil, viu? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem um ponteiro, uma mulher que trabalha em casa. Se é comida fresca, comida limpinha, comida feita com amor, comida disso aqui. Sempre tem quem quer. É que dá trabalho você achar alguém, mas sempre tem. Acabei de entregar pra ele lá. Falei que tava quentinho. Ele que recebe minhas coisas do correio, ó. Aí chegou aqui pra mim uma caixa da Max Love. Max Love são meus parceiros há anos. Eles me mandam todos os lançamentos deles. Eu adoro a Max Love. Sempre falo da Max Love pra vocês, né? Porque eu acho uma marca muito barata e de qualidade boa. Qualidade boa mesmo. Oxe, não tá vendo? Óleo de rosa mosqueta para corpo e rosto. Óleo de rosa mosqueta hidrata profundamente, auxilia... Olha, que legal! Já ouvi falar de rosa mosqueta. As pessoas falam que é bem bom. Água termal! Gente, como eu tava precisando de água termal... Ai, eu amo que eu lavi ler os meus pensamentos. E várias máscaras. Várias máscaras, ó. Máscara de tratamento facial. Máscara black, de argila rosa, de vitória... Ai! Amei, 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 amei. Antes no meu canal, eu fazia bastante vídeo de acabado. Só que esses vídeos começaram a flopar. Então, o que que eu decidi fazer? Eu decidi mostrar os acabados e incluir um vlog aleatório. Porque tem gente que gosta de ver, né? E aí também não fica tão maçante, porque acaba poucas coisas. Eu acabei com esse hidratante da Vazenol. Eu achei ele bem legal. Ele é pra quem tem alergia, porque ele não tem fragrância, entendeu? E ele é recuperação intensiva. É bem legal esse creme aqui, pra quem tem dermatite atópica como eu. E lenço umedecido, que eu acabo muito todos os meses e tal. Porque eu uso pra tudo, né? Uso até pra limpar sapato, que eu já falei pra vocês e tal. Eu acho muito bom. Eu acabei com esse sabonete líquido aqui de rosto da Nivea, o micelar. O Skin Brief, que é pra... Que ele disse que é pra pele respirar, né? Pra mim não foi muito bom, porque eu tenho a pele muito, muito oleosa. Então eu acredito que esse sabonete líquido aqui, ele é pra quem tem a pele normal ou seca. Pra mim, realmente, eu não gostei. Eu não compro de novo. Gente, queria mostrar pra vocês esse enxagante bucal. Tipo, eu não mostro o enxagante bucal nos meus vídeos de acabados, né? Mas é que esse aqui, gente, ele é horrível. O gosto dele é ruim. O gosto não sai da boca. Ele fica umas duas horas com gosto na boca. Depois você vai tomar água e o gosto fica ruim. Gente, não compre esse enxagante bucal. Ele é muito ruim mesmo. Ai, meu Deus. O sabonete líquido, né? Da Jossos, que eu uso ele pra tudo. Ai, não tá focando. Que saco. Uso ele pra tudo. Pra tirar a maquiagem do rosto. Pra lavar pepeca. Já falei pra vocês, pra lavar pepeca tem que ser com Jossos, viu? Não usa sabonete íntimo, tá? Porque o sabonete íntimo, ele limpa demais. Ele tira até proteção natural. Esse aqui é a melhor coisa. Acabei com esse também, ó. Esse é o meu preferido. Só que às vezes esse aqui tá mais barato, aí eu fico intercalando, sabe? Acabei com essa base da Shiseido. Essa base é a minha base preferida da vida. Ela é muito, muito boa. Ela é indicada por dermatologista. Pra quem tem pele oleosa, ela é maravilhosa. E eu acabei. Ai, que tristeza, gente. Que tristeza. Ai, eu acabei com uma base aqui também da Ruby Rose. É uma marca bem baratinha. É uma base bem boa, de cobertura ótima. A cobertura é excelente. Não tem aquela durabilidade maravilhosa. E ela deixa a pele um pouco oleosa. Mas assim, pelo preço, o custo-benefício, não tenho nem o que falar dela. Aí eu acabei com pó solto. Um pó solto da Ruby Rose. Eu não gosto muito de pó solto. Mas, enfim, acabei. Não dá nem pra ver aqui, ó. Mas pó solto da Ruby Rose tem qualidade boa, tá? Se você gosta de pó solto da Ruby Rose, é bom. Acabei com duas colas de cílios. As colas de cílios que eu mais uso são essas daqui, ó. Eu amo essa daqui. Ela é muito boa. A marca é essa aqui, ó, gente. Tá aqui em cima, ó. Envy. Aí, ó. Acabei com uma preta e com uma transparente, tá? E aqui é a última acabada. Esse condicionador, condicionador, shampoo, condicionador da Jaque Janine. Legal, porém nada demais. Ai, gente. Eu esqueci que eu ia finalizar esse vídeo aqui e ranquei meus cílios puxistas. Cílios puxistas. Queria finalizar com cílios puxistas, mas enfim. Mas então é isso, ó, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Aleatório. Vou dar... Ai, vou dar tchau aqui junto com a minha filha, ó. Ai, que linda. Ó, já tá fazendo oi, ó. Ó, ó. Beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau